Despertar Descobrir sem querer o quanto é frágil Decidir escolhendo cada passo onde ir Num futuro incerto Não é fácil prosseguir apagando da memória Tudo aquilo que fez a nossa história Nossa vida de novo começar Eu canto ao vento Que beija os meus cabelos num alento Eu canto ao mar Que apaga os meus sentidos e me faz Recomeçar Decidir avançar o meu caminho Sem deixar que o passado ou o destino possam destruir Uma vida honesta Revirar Nossa história Nossa vida de novo começar Eu canto ao vento Que beija os meus cabelos num alento Eu canto ao mar Que apaga os meus sentidos e me faz Recomeçar 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 Recomeçar